Amel, seguinte, tem um negocinho novo no YouTube que eu descobri agora, que se chama Playables, que traduzindo aqui pro Brasil, vira essa sessão de sala de jogos aqui de dentro do YouTube, que basicamente é o lugar onde você pode jogar jogos, que o YouTube criou, eu acho. Deixa eu ver se esses são os jogos originais do YouTube. Find the Alien, que me parece que eu já vi isso em algum lugar. Dessert, DIY, que é de sorvetinho, já vi, e Cut the Rope também. Enfim, o YouTube agora tá deixando opções de jogos pra gente jogar, não é mais só aquele dinossaurinho que você vai pulando enquanto tá offline em sua internet, tá ligado? São jogos interessantes, mano. Nossa, a voz até travou. Interessantes. Só que ainda não tá disponível no Brasil. Eu tô jogando aqui, quer dizer, tô conseguindo acessar essa página porque eu sou diferente. Eu sou diferente, eu consigo. Deixa eu ver aqui, procurar, dá pra procurar. Eita, meu Deus do céu, tem mais do que aqueles? Eu pensei que era só aqueles, mas é tudo isso. Meu Deus, Flap Dunk, deve ser tipo um Flap Board, só que bola de basquete, garfo e salsicha. Meu Deus, mano. Tá, o que que muda desses jogos pra esses jogos que tão aqui na home? Vamos jogar esses daqui, qualquer coisa depois a gente volta pra lá. Começando com qual? Com esse de sorvetinho. Ai, é tão ultrapassado isso, esse negócio de sorvete de rolo, mas é gostoso, mano. Vambora. Eu preciso de uma sobremesa, eu tô com problema de dicção, moço, desculpa. Nossa, ó a musiquinha. Eita, meu Deus do céu, olha. Pô, ó o clima que fica, ó. Entra, gente. Vambora, você quer uma sobremesa? Então vamos te dar uma sobremesa. Você quer isso, isso, isso ou isso? Isso? Tá bom, porque o resto nem tá liberado também, viu? A gente vai fazer isso daqui primeiro. Escolha um ingrediente. Bosta, eu quero. Né, ó. Coloca vários cocôs com cobertura de chocolate, que é pra ficar tudo na mesma tonalidade. Deixa eu ver, ó. Ó, eu venho esparramando tudo no meio aqui, lindo. Obrigado. Imagina o cheiro. Que gostoso. Nossa, e agora eu vou dar uma amassada nessas fezes humanas e vamos lá. Ó, deixa eu ver se ela já tá gostando. Ela tá tipo, foi isso mesmo que eu pedi, viu? Chocolate belga. É isso que eu quero mesmo. É diferente a produção de chocolate belga. Se fazem com fezes. Agora a gente corta em que formato? Em formato de rolo, né? Porque ela quer o rolo. Ó, já vem com dois já, de uma vez. Ó, já vai... Que absurdo isso, mano. Tô fazendo um sorvete de bosta e ela comendo, mano. Com barata, vambora. Vamos colocar baratinha pra ela aqui, né? Pra não ficar achando que é só cocô. Não. É barata também, ué. Oxe, é serviço completo. Vamos colocar mais também, porque ela pediu mais. Pronto, vai lá. O que que você acha? Bota na boca aí. Comer não vai? Comer você não vai. Hum, deixa eu ver a nossa obra de arte aqui. Caramba, são baratas douradas ainda. Ó, tamo em Dubai. Ganhamos quantos? 155. Tá bom. Será que vale a gente continuar ou não? Ixi, meu Deus do céu. Ele precisa de uma sobremesa pra ex dele. Agora que o cara quer um sorvete de cocô, eu vou sair do jogo. A gente vai jogar todos, né? Praticamente. Só alguns. E a gente não pode ficar demorando muito aqui, mano. Vamos lá. Qual que a gente pega aqui, mano? Encontre o Alien. Interessante. Apesar de ser bem clássico... Ó, Thal Man Run. É o homem gigante correndo. Gigantidão, né? Grande só. Não vamos exagerar, Thal. Ixi, lá vem ele. Ih, mano. Aquele lá é gigante, sim. Mas eu vou ter que chegar nesse nível. Chegar? Tá foda. Vamos embora. Deixa eu ver. A impressão que eu tenho é que esses jogos do YouTube... Eles são mais profissionais do que aqueles que a gente baixa na Play Store e tudo mais. Deve ter um padrão de qualidade aqui. Não divide por dois. Não, burro. Não era pra dividir por dois, mano. Mas tudo bem. A gente recupera aqui. Então, a impressão que eu tenho é que é realmente mais... Mas bem feito. Então, não são todos os jogos que podem chegar até aqui na plataforma do YouTube. Tem... Nossa, que besta. Ô, bosta de bunda. Era pra ir pra direita ou pra esquerda, mano. Pra ir multiplicando os valores. Foi mal. E eu no meio, pegando todas as barreiras. Igual um idiota. Mas vamos nessa. Vamos seguir aqui. Agora eu já entendi já. Não é, mano? Esse jogo não tá mais bonito, gráfico, do que aqueles que a gente joga? A gente vê anúncio e simplesmente só baixa? Meu Deus, eu tô ficando comprido, mano. Eu tô vendo uma girafa... Como é que eu abaixo aqui, meu Deus? Não dá. Tô achando que não dá. Mas aqui dá pra pular, beleza? Ó, já chegamos um pouquinho maior. Vambora pro... Vambora pro lado! Ih, não vai pro lado, não. Entendi. Não vai pro lado, não. Eu achei que a gente iria pro... Pro... Pro ladinho, mas ele só... Se mantém no meio ali. Ok, tamo chegando no titã ali, mano. Não sei mais quantos que a gente tem que ir, mas tamo quase. A gente tá pegando experiências aqui pra chegar nele lá o maior possível. Aí no final ele soma tudo que a gente tá ganhando. Ó, não sei, mano. Não sei. Só sei que... Tá muito... Tá muito... Tá muito pouco, mano. Tipo, as fases estão muito pequenas. Eu preciso de fase maior, velho. Pra ter mais agilidade e felicidade. Olha aqui, ó. Quando ele é pequenininho desse jeito, ele é todo ágil. Aí quando ficar grande, vai ficando pesado pra caramba. Ai! Boa, tá tranquilo. Ih, mas esse daqui ele tá... Ele tá fininho mesmo, mano. Agora ele começou a ficar encorpado. Vambora. Peguei todos. Peguei todos. Deixa eu ver se ele vai pegar os roxinhos. Ai, quanto maior a gente fica, mais fácil é pra pegar os roxinhos ali, mano. É o único jeito, na verdade, né? Porque pequenininho não pega. Beleza. E o titã continua longe. Tudo bem. Uma hora a gente chega nele lá, mano. Vambora. Mais 100, mais 150. E eu tô fino. Parecendo um poste. Calma aí. Ó, jeitinho que a gente vem. Não dá pra agachar. Mano, não dá pra agachar. Eu tô achando que não dá pra agachar. Opa, opa. Hum... Entendi tudo. A setinha pra fora significa que a gente vai ficar encorpado. Mais grandão, assim, gordo. E a outra é pra ficar mais fininho, mais magrinho. Então a gente tem que sempre pegar a verde ali, mano. Tá, entendi. Tô aprendendo aqui, mano. É um jogo difícil, né? Complexo. Minto! Agora eu entendi tudo. Eu vou explicar pra vocês porque talvez não tenha ficado... Ai, bugou tudo. Olha, retira tudo que eu disse, YouTube. Tá precisando refazer. Não, 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 não. Isso daqui não tá estranho. Tá, ó. Presta atenção. Eu pareço gênio por ter descoberto isso e sou, tá? Eu sou gênio. Presta atenção aqui nessa setinha. Se quando a setinha é pra fora, assim, ó, quer dizer que ele vai ficar gordão. Quando a setinha é pra cima, tipo essa, significa que ele vai ficar alto, maior. Pera aí. Pera aí, que aqui a gente soma e pega os dois. Mais 300. Boa, boa. Ih, meu Deus do céu. Não posso encostar neles. Ai, Jesus! Vezes dois. Nossa, agora a gente vai ficar enorme, mano. Divi... Não! Ai, eu fui pra merda, mano. Eu fui pra onde não podia ir. Tudo bem, o Titã é o próximo, mano. O próximo. Mas eu só não sei se a gente vai conseguir chegar no Titã. Não consegui. Não conseguimos. Tá. Deixa eu ver se ele vai me dar mais uma chance. Deu. Vambora. Daqui a gente fica alto, 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 alto. Ok. Alto, 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 alto. Vai! Boa. Boa. Aqui... Nossa, mano. A gente não pode encostar nisso. Não pode encostar... Beleza. Foi o máximo que deu, né? A gente não pode encostar nisso também. Tá. O máximo que a gente podia evitar... Evitamos. Vambora. A gente vai chegar agora no Titã, mano. A gente vai chegar. Vamos chegar. Vambora, 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 vambora. Não! Por uma! Por uma! Calma. Vambora. Level 9. Não, agora vai, mano. Ó, ele já vem fazendo parkour, pulando aqui, ó. Pega esmeraldinha, mais 15. Eu falei esmeralda? É, exatamente. Esmeralda roxa. É isso aí, mano. Peraí. Bolas. Não vai dar... Ah, não, mano. Mas que burrice. Sério, às vezes eu fico chateado comigo. Vamos pra próxima. Nem precisa dar essa cutscene aí, não. Ao invés do mouse, dá pra gente usar o WSD, mano? Não dá, é que com o mouse é ruim, velho. O mouse é ruim. O mouse é ruinzinho. Peraí, peraí. Ah, não! Putz. Tá bom. Já entendi. A gente fica mais gordo ou fica mais alto? Mais 100 de altura ou mais 25 de... Vou pegar mais 100, né? Só porque o número é maior. Pulou aqui, ó. Vezes 2, obviamente. Veio, pegou mais 50. Aqui a gente não pode deixar isso daqui encostar na gente, mano. Então vamos deixar. Pera, lindo, lindo. Agora chega fácil lá, mano, no gigante. Não, vai chegar. Vai vendo, ó. Presta atenção, ó. Ó. E ele vem com toda a força do mundo. Ele tá ficando magro, mas conseguiu. Ficou raquítico e toma, voadora. Eu pensei que eu ia lutar contra ele, mas é uma cutscenezinha só. Ó. Ó. Três pessoas dentro de uma sala gritaram pra me deixar feliz. Obrigado. Então é isso. Deu pra entender? Tá entregue aí. O que que é digdip? Não, mas o digdip é com o mesmo carinha aqui, o mesmo protagonista. Eu quero outro personagem, tipo esse do state.io, que é um cursor de mouse. Vambora, mano. Vamos ver o que que acontece. Toque pra jogar. Toquei. É uma... Eita, meu Deus do céu. Calma aí, mano. Calma aí. Tá aumentando o azul. Eu não tô entendendo. Pronto. Veio pra cá. A gente jogou 15 soldados pra cá. Agora. Tá aumentando aqui. Ah, é uma guerra. É uma guerra. Então, ó. Dez. Vou jogar dez pra cá, ó. Ó, a gente vai dominar isso daqui. Perfeito. Lindo. Lindo. Joga mais pra cá os soldados. Vamos aumentar o máximo possível. Joga pra cá. Não deixa ele matar a gente. Não deixa ele matar a gente, mano. Esse daqui vai jogar mais. Joga pra cá pra ajudar. Joga pra cá pra ajudar. Boa. Agora a gente ficou gigante, eu acho. Sei lá o que... Pera. Não vai matar. Isso. Linda. Linda. Joga aqui, joga aqui. Joga pra cá. Joga pra cá. O negócio é a gente ir jogando pra cá recursos, ó. Ó. Vamos indo. Tô gostando desse jogo, mano. Ele tá me parecendo uma guerra direita versus esquerda. Mas tá indo, ó. Tamo dominando tudo. Pera aí. Joga mais pra cá. Ó. Adiciona munição. Pera aí, mano. Pera aí. Joga aqui. Ah, vocês não vão conseguir fazer isso, cara. Joga tudo pra cá. Porque eu quero fazer mais soldados aqui. Quanto mais azuis a gente tiver, mais eles vão ficando fortes. Calma aí, família. Calma aí. Joga um pouquinho pra cá. Isso. Agora joga pra cá de novo, que senão você vai perder, mano. Vai perder. Cuidado, família. Jogou aqui. Aqui tem 20. Vocês nem precisam colar pra cá. Joga 10 pra cá. Tá dando bom. Bom, agora é só a gente invadir essa daqui, ó. Com todas as hordas e vai. Gostei desse aqui, mano. É um jogo que eu nunca tinha jogado. Eu não sei se é a criação própria do YouTube aqui. Mas eu achei legal pra caramba, mano. É diferente. Eu nem sei como que se chama esse jogo aqui. Como é que é? Nem fala aqui também. Depois a gente vê. Aumenta aqui, mano. Aumenta. Ó, vai, aumenta. Ele vai jogando pra cá. Você tá indo pra onde, mano? Você tá indo pra onde, mano? Não, você não vai pra lá. Você não vai, não vai, não vai. Não vai. Ele foi pra longe. Olha como é que ele é vagabundo. Pera aí. Calma aí que a gente vai dominar essa daqui. A gente tem que dominar essa daqui primeiro. Boa. Ó, domina essa daqui também. Só pra ter. Só pra ter. Joga pra cá. E essa daqui você vai jogando pra cá. E a gente vai ficando grande, mano. Esse daqui... Olha, ele tá querendo ir pra essa, né? Não vai pra essa, meu querido. Não vai pra essa. Você tá perdendo. Você jogou em um que você tá perdendo, mano. Joga aqui. A gente pega essa. Já vamos pegar essa outra aqui também. Calmou. Eu ainda não entendi muito bem qual que seria a melhor estratégia pra isso. Mas a gente tá... Olha aí, olha, olha lá. Olha lá, olha lá. Eles tão pegando. Eles tão pegando. Nossa, mano. Agora que eu tô vendo é porque a gente tem esse de 28 e a gente não tá usando. O negócio é usar várias. Olha aqui, ó. Ó, tem que aproveitar que a gente tem vários aqui. Que eles vão gerando automaticamente. E, mano, a gente vai ficando enorme. Aí, ó. Ó, fácil. Fácil, fácil. Boa. Gostei desse jogo. Achei legal. Tem dois aqui. Tem duas bolinhas. Que você tá indo pra onde, bolinha vermelha? Você tá perdendo. Você tá indo pra onde? Acabou. É isso, família. Gostei, hein, mano. Como que chama? State.io. Foda. É tipo um agário, só que de estados. Foda. Gostei. Vamos encontrar o Alien, então? Aproveitar que a gente não tá fazendo nada. Vamos ver o que eles tão fazendo? Vambora. Aqui a gente vai achar um... Nossa, eu lembro desse jogo. Eu já joguei ele. Mas ele não era tão bom assim, mano. Não era tão bom assim nessa época que eu joguei. Engraçado que o personagem só andou pra frente e virou pra esquerda. E eu já tô falando. Uau, esse daqui tá muito melhor. Mas tá, dá pra ver que o gráfico tá mais bonitinho. Enfim, a gente tem que encontrar o Alien. E a gente já achou esse daqui. Esse é o Alien. E aí, mete arma nele, mano. Arma de choque. Beleza. Tranquilo. Muito fácil. É só o primeiro, né? Agora level 2. Vai ficando um pouquinho mais difícil. Deixa eu ver quais deles são o Alien. Tem dois aqui, ó. Esse é o Alien. Então já vai tomando um choque. Beleza. Aqui. Qual dos dois que é esse daqui? Desculpa, Alien. Eu vou continuar dançando, tá? Só pra você ficar feliz aí, ó. No inferno. Tô brincando. Tadinho. Será que se a gente matar o Alien correto, a gente aumenta ainda mais a porcentagem? Ao invés de 10% cada mapa, a gente consegue 20% de repente? Eu vou meter o louco nesse daqui. Esse era o Alien. Boa. A gente eliminou o certo. Ele continua dando 10% independente se usa o raio-x ou não, mano. Vamos fazer o bagulho direitinho. Sem contar tanto com a sorte. Vamos contar com a ciência. Meu Deus! Eu tô atrapalhando esse homenagem? Desculpa, gente. Qualquer coisa, viu? Desculpa. Ó. Já tomou já os dois. Só pra aprender a não ficar sendo talarico, tá? Com o marido dos outros. Vambora. Esse é o último. Opa. Oi, policial. Ah, vocês estão achando que vocês vão me enganar? Eu sou amigo do Space Today. Eu entendo sobre Alien. Eu entendo sobre tudo. Tudo relacionado ao mundo astrológico. Ai, meu Deus. Vambora. Chega o último. Só pode ser esse aí, ó. Ó. Só que esse é o rei. Esse é o rei. Tem que dar vários tiros. Meu Deus. Matei o boss. Matei... Eita! Calma aí. Matei nada, mano. Pitiful 1, mano. O que que é Pitiful? Você não pode parar a invasão. Eu vou voltar. Tá bom, rei. Vai pra lá, então. Depois você volta. Ih. Daqui 50% a gente pega uma arma dessa, mano. Uma metralhadora dessa. Que parece do CS. Meu Deus. Eu pensei que aquele era o último. Mas esse que é. Agora que a gente vai lutar contra o chefão. Sei lá, mano. Meu Jesus amado. Meu Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Vambora. 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 Ai. Tá. Passamos. Ok. Agora. Deixa eu ver. Quantos que a gente resgatou? Um. Dois. E vambora. Eles dançando do mesmo jeito. Quatro. Três. Quatro. Vambora. Dois careca monge. Vambora, gente. Seis. Ó. Policial. A gente resgatou também o Gugu. Vambora. Aí, ó. O maluco do Monópolis lá. E é isso. A gente salvou nove de 86. Um bairro, pelo menos, já tá a salvo. Graças a gente. Aplausos pra gente. E vamos sair daqui, porque não vai mudar nada. Evolução humana ou evolução homossexual. Vamos ver a evolução homossexual. A gente vê... Ah. Começa nos dinossauros. Um dinossauro contra o dinossauro faz o quê? Cria o dinossauro. Ah, tá. Porque antes não era um dinossauro. Antes era uma laigatixa. Aí, duas laigatixas viram um dinossauro. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Calma. Gente, calma. 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 Espera. Duas laigatixas com duas laigatixas viram dinossauro. Dinossauro com dinossauro vira o ostrich. Tá bom, mano. Vira... Eu não gosto desse bicho, mano. Mas peraí, do dinossauro a gente desce com o avestruz que desce com o esquilo? Que isso? E a gente não vai crescer nunca? Ah, a gente vai crescer na hora que vierem os macacos, mano. Tá? Não sei se vocês sabem, mas a gente veio dos macacos, gente. Sério, sério. Não tô zoando. Depois vocês vão ver. Já esse jogo vai mostrar tudo. Peraí. Se clicar aqui, a gente faz o quê? Lizard. Como é que é isso? A gente compra um lizard por 560? Calma aí, calma aí. Deixa eu entender. Deixa eu entender. Calma, calma, calma. É. Ah, calma aí. Nossa. O cara encomendando. Batixa, velho. Tudo bem. É isso aí. O que importa é ser feliz? Agora a gente desbloqueou o Indri. Grande Indri. Não faço a menor ideia do que é isso. Upgrades. Egg time. Oi? 10 pra 9. Speeds up new... Entendi. Os ovos, eles começam a germinar mais rápido. Eles spawnam mais rápido. Boa. Então vai facilitar pra gente isso daqui, mano. Vai facilitar. Só precisamos de 3 mil que vai chegar já, já. Boa. Tem mais dinossauro aqui? Não tem. 3 milzinho. Beleza. Toma. Agora os ovinhos vão começar a vir mais rápido. Vamos ver, ó. 9. Entendi. Antes era 10 segundos, agora é 9 segundos. Melhor do que nada, né? O próximo upgrade é com 10 mil. É interessante a ideia desse jogo, né? É legal. É divertida. Tô me divertindo a besta. Deixa eu ver se vale a pena, de repente, a gente comprar mais criatura aqui. Sabe, mano? Ao invés de ficar esperando, a gente já compra já pra facilitar nosso trabalho. De repente vale a pena, né? Não sei. Vamos testando aí, mano. Dinossauro... Ai, é foda. 4 bichos diferentes. 5 bichos diferentes aqui. Ai, que atrasa a minha rotina. Ok. Beleza. Beleza. Ó, pronto. Próximo vira um macaco. Já, já vem nós. Já, já vem a gente aqui. O que que seria isso? Meu Deus, um narigu do mercenário. O que que você quer, mano? Vamos jogar no tigrinho? E caiu 3 dinossauros. Linda. Ah, meu... E a gente ganha... Ah, tá. A gente ganha o dinossauro. Entendi. Dá pra rodar 12 vezes. Só esmeraldinha. A gente ganhou algumas. Vai, dinossaurinho. Ih, mano. Só ganha. Aqui não perde nenhuma vez. Caralho, tá pagando muito, hein, mano. Um narigudo de bigode. Isso daqui é o quê? Nossa, a gente ganhou 12 de novo o negócio. Beleza, mano. Vou sair daqui, porque senão a gente não vai parar nunca mais. Espera. Beleza, é isso. Vamos vazar? Como que sai daqui? Macaco tá maluco da cabeça aqui, mano. Espera. Ok. Ovo pra caramba. Isso. Já vai... Já vai... Consegue fazer isso sozinhos? Vocês não conseguem? Não, eles andam só. Eles não se colapsam, não. Vambora. Egg time ou upgrade pig bank? Eu não quero isso. Eu quero egg time. Ok. Agora são 8 segundos. Boa. Vim aqui. Bora comprar uns dinossaurinhos aqui, ó. Que já vai facilitar nosso trabalho. Já vai ficar mais rápido aqui, ó. Boa. Já junta aí, gente. Já junta. Já junta esses daqui também. Vambora. De pouquinho em pouquinho. A gente só precisa de mais um esquilo pra virar um irish. E depois vira um macaco e... Provavelmente vem um ser humano aí. Ah, quanto mais a gente... Entendi, mano. Ai, é um click game. Eu não tava sabendo disso. Se você tivesse me falado antes por e-mail, eu já tava sabendo. Quanto mais a gente clica, mais vai ganhando dinheiro, mano. É isso que eu tô falando. É isso que eu tô falando. A gente tem que trabalhar. Vamos comprar mais criatura aqui, mano. Dinossauro. Isso. Dinossauro com dinossauro. Com esse. Daí vira esse. Aí vira esse. Ah lá. Dois macacos e vira eu, pelado. Primeiro homem. Vambora. E depois vai virando o quê, mano? Robô. Eu sei... Eita, meu Deus do céu. Uma nova era começou. Primeira pessoa. Beleza. Então, tô eu aqui nu, né? E quando eu clico em mim, vai gerando esse dinheirinho. Clicando aqui... Ih, não tá dando não? Mas tô achando que a gente vai conseguir craftar algumas coisas. Ah, nossa. Agora a gente consegue ficar viajando entre as eras. Aqui era antigassa pra car... Aqui é antigassa demais. Tá ligado? Que é antiga, mas nem tanto. Aqui a gente pode fazer o quê? Comprar coisa com cash. Eu não quero. Tira isso daqui da minha frente, por favor. E a gente pode comprar mais criaturinha aqui, mano. Entendi. Bom, família. É isso aí. É um jogo que não vai ter fim, mano. Você vai ficar viciado. Você vai vender micro-ondas pra comprar cash nesse jogo e facilitar o seu trabalho. Mas não vai acabar. Então, é isso. E esses foram os jogos aí da sala de jogos. Que na verdade é Playables. Só que ainda não tá liberado no Brasil. Eu só consegui jogar porque eu tenho uma diferença. Eu sou uma pessoa diferenciada, tá ligado? Então, por isso que eu entrei. Mas foi bom já pra vocês ficarem preparados já, mano. Porque no YouTube você vai conseguir jogar isso. Eu só preciso ver se é só pra YouTube Premium. Bom, aqui não tá falando nada que é só pra YouTube Premium, não. Ah, tá falando sim. Tá dentro da aba aqui de benefícios do YouTube Premium. Então, é isso. Tem que ser Premium. Mas acho que vale a pena, de repente, né, mano? Porque você não fica jogando aqueles jogos com anúncio. E aqui é uma biblioteca de jogos legais, aparentemente. Bom, então é isso. Quando lançar no Brasil a gente entende um pouco mais. Família, obrigado a todo mundo que viu. Tá? Tchau.